Acabou! Acabou! É o Xaninho, Xaninho, próxima pergunta! Renan, Renan, aqui! Qual dica você daria pra quem sonha em trabalhar com futebol? Ótima pergunta! A dica que eu daria é o futebol interativo. O futebol interativo é uma plataforma onde você vai encontrar diversos cursos do meio esportivo. São cursos como jornalismo esportivo, gestão esportiva, marketing esportivo, análise de desempenho e vários outros. E o mais legal é que você vai poder aprender na prática, podendo estagiar em vários clubes das séries A, B, C e D do Brasileirão. São cursos ministrados que contam com a participação de conceituados profissionais do meio e da mídia esportiva. E se você sonha em trabalhar com futebol, clica no link que está aqui na descrição e vai conhecer a plataforma do futebol interativo. Aproveita também e usa o nosso cupom pra ganhar um descontão no curso que você escolher. Vem realizar o seu sonho de trabalhar com futebol, com o futebol interativo. Vamos, Rego! Vamos, Rego! Vamos, Coringão! Tudo nosso hoje. Vamos, Coringão! Vamos, Coringão! Falei a cabelo branco aí. Não tava machucado? Vamos, Coringão! Isso! Tá no meio! Tá no meio! Sai, caralho! Coringão! Cucu! Ganou! Chupa! Chupa! Chupa, banco de antes! Chupa, caralho! Chupa! Vai, Coringão! Não era essa porra, caralho! Vai, Coringão! Vamos! Porra! Porra! Caralho! É, não teve jeito, hein? 1 minuto de jogo 1 minuto de jogo 1 minuto 4 a 1 4 a 1 hoje pra nós 5 a 1 5 a 1 5 a 1 e aí? e aí? se inscreve aí é nóis ninguém vai falar nada 3 a 1 3 a 1 remo mas ninguém vai falar nada vai deixar os caras comemorar assim? vai fazer o que? tá dando remo ainda aí o remoto é classificado só acabou aí o remoto é classificado fica calminho aí fica tranquilo nossa, gol do Flamengo caralho opa pênalti não, não, não pode te louvar foi pênalti tira pra fora a bola tira pra fora tira pra fora logo chuta pra fora a bola vem mais vem mais o boitinho porra porra que pariu vai for pênalti vai for pênalti você vai ver porra esse cara deu pra abrir já tô vendo aqui tô curtindo mata 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 isso vai rolar agora caralho ah, não é possível que vergonha ah, mano ah, não vou mentirar vou mentirar o meu pênalti tá, mano ele tá olhando que coisa ridícula não, não foi pênalti puta deus os caras roubam muita gente caraca, sai foi pênalti, velho vocês perderam olha, olha isso cara, vou chamar ele bateu nele vocês perderam aí e vocês tão correndo atrás de pênalti vocês são tigre ridículo bateu na mão direto uma porcaria uma porcaria 3x1 3x1 eu já vou entrar que eu vou fazer a bosta coisa voltou o Robertinho coisa voltou ainda é nada acabou lá logo guerra de... ai credo, roubou a bola nossa nossa ele errou cara, ele errou ele errou ele errou você tá em choque eu tô ligado eles tão em choque o Robertinho o Robertinho está em choque vai debitar um caldeirão lá deve estar um caldeirão os caras cantando é sanguinho do olho vai tapar a orelha o Rebo já tomou conta da partida já os últimos 4 jogos não, não não, não pelo amor de deus se eu te ver muito ruim você é um bom coitinho Se o Remo vai jogar, eu vou! Se o Remo vai jogar, eu vou! Se o Remo vai jogar, eu vou! Vai jogar, eu vou! Vai jogar, eu vou! Remo Amarelo! O Remo vai chamar! Olha isso! Você é louco! Foi direto na canela e você faz porra! Olha isso! Como não, Roberto? Você é ladrão, Roberto! Você é ladrão! Assume! Assume! O cara foi direto! O cara foi direto e liga pra canela! Liga pra federação agora, seu safado! Liga pra federação agora! Acidentes de trabalho! Vocês tem que bater no peito e assumir quando o juiz erra pra vocês também! Isso daí tem vergonha na cara! Tenha vergonha na cara! Lelê! Lelê! Bateu no desespero! Os caras já estão falando de arbitragem! Vocês estão de brincadeira! Eu sei que você é um senhoré! Eu sei que você é um senhoré! Eu sei que quem não foi! Ah, não foi! Quem não foi! Se o Remo vai jogar, eu vou! Se o Remo vai jogar, eu vou! Vai pra cima, mano! Se consegue, irmão! Confiança! Confiança! Ah! Você é Roger Guedes? Errado! Nossa, Roger Guedes, você é horrível! Ah, gente! Ah, o Roger Guedes está pro gol, caralho! O Roger Guedes pro gol direto, irmão! Ele é ruim! Ele é ruim, ele é ruim! Ele é ruim! Ele é ruim! Roger Guedes é ruim! Ele é só chutar! Yuri Alberto é ruim! Ele tocou pra frente, já chuta, mano! O time do Corinthians é ruim! A vontade do Fausto Vera me dá sono! Vamos jogar com raça e com coração! É o time do povo! Puta merda! Tá bom! Vamos jogar! É a piada da Libertadores! Corinthians! É a piada da Libertadores! Corinthians! Ganhamos invicto! Pra doer mais, viu? Bando em diante! E vai morrer na Cava do Brasil pro Rio, mano! Que bonito! Que bonito! Que beleza! Que beleza! Olha aí, mano! Os caras estão batendo! Vamos, Corigão! Também sobrou? Nossa! Nossa! Mais uma do Fausto Vera, hein! Eu nem gosto de fazer isso! Você entendeu o que eu falo no time de vocês? O time de vocês não tem competência! Fausto Vera, você é bom, mano! Você é bom pra caralho! Mas você precisa treinar, mano! Chute no gol! Treina mais, cara! Treina mais, mano! Horrível! Impressionante! Você gosta de chutar no gol! Mas, mano! Treina porra! O dia de treino do Corinthians da Lei do Gondes ficar um putão melhor! Tinha que ter pelo menos 36 horas! Cheirinho de tragédia do Raim! Cheirinho de tragédia do Raim! Cheirinho de tragédia do Raim! Claro! Com carinho, filho! Não faz uma caralho! Caralho! Eu tinha um jogo menor! Caralho! Nem pedi mal, não! Vai ficar esperando o Bidu! Elogiamos tanto com você, caralho! Tá uma merda, velho! Se o Corinthians for cumbar, remo! Se o Corinthians vai cumbar, remo! Se o Corinthians vai cumbar, remo! Vai cumbar, remo! Vai cumbar, remo! Vai cumbar, remo! Se o Corinthians 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 vai cumbar, remo! Vai cumbar, remo! Vai cumbar, remo! Vai cumbar, remo! Vinte minutos no segundo tempo! O sufoco corintiano começa a florar! Olha a carinha dele, não era o Kuka, o Kuka vem agora, é o show, é o show, é quando a fase tá como é que... O Corinthians azotou, o gigante acordou, o gigante acordou e tomou uma remada. A1, 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 A1. Já vamos remando pra sair tábamos agora no Brasil. Eu já tô vendo que será que o Remo vai inventar o sorteio. Ai ai ai, o Roberto já tá bravo. É bom já tá classificado, obrigado, meu Deus. Olha o choro novo. E ninguém cala, olha o meu, esse choro. Choro o presidente, choro o time todo, choro o Roberto. E Tomi Remo, Tomi Remo, Tomi Remo. Ôhohoho, o Remo chegou. Ôhoho, o Remo chegou. Ôôho, o Remo chegou. O Remo chegou. O Remo chegou. Vai dar, vai dar, vai dar Não vai dar Não vai dar, Albert Vocês perderam o título por exemplo, Albert Não, não, não Isso aqui é muito grande Isso aqui é muito grande Chupante Pô, quebrando o remo? Oh, oh, que brincadeira Você tá de brincadeira Chupa, cara, que é Corinthians a porra Vai ganhar nos pênaltis aqui, ó Você vai tomar a remada Você vai tomar a remada Você vai perder no pênalti Vai tomar a remada Vai tomar a remada Tome aqui, tô perdendo o pênalti Tome aqui, tô perdendo o pênalti Tome mais, vamos tomar a remada da carga Vai tomar a remada da carga Fica caladinho A gente vai ganhar no jogo normal Escreve aí, Corinthians Escreve aí, bando diante Tava aqui falando um monte Chupa essa manga Dá esse remo aí, cara Vai ser no jogo, Nelê Tem três minutos, vai dar ainda No tempo normal E eu gritando, não vai dar Não ia falar que dá, rapaz Eu não sei como você tá acreditando Você não tá acreditando Caralho, eu nem vi o gol, mano Ooooooo Timoo É o clore Timoo Vai ser no jogo normal Eeeeeee Da linda anima Siga bem Puta que o pariu É o melhor Coleiro do Brasil, Cássio Puta que o pariu Giu Gil erra Fagner erra Fagner é o último A-U 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 Goal, Cássio Tá lá, cara Agora o primeiro Batedor de vocês Pede Bota o Yuri Alberto aí pra bater Fagner 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 A-U 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 Chupa antes Chupa, cara Yuri Alberto Ele é crioto Ele vai bater no canto direito do Cássio Vai pra fora Vamos Remo Vai Remo Remo Chupa Chupa antes Aqui é Cássio, cara Aqui é seleção, porra Aqui tem mundial, cara Respeita a porra Fala que tem Copa do Brasil também Adiantou, hein Adiantou ali Tá com o pé na linha, cara Adiantou, hein Adiantou ali, Roberto Olha o goleirão pegando aqui, ó É Luiz Remo Fui em cada mão, Roberto Toma! 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 Me bateu mal, hein Respeita, respeita Não encosta não que aqui é um pauzão Cadê? 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 Temo aí a mão do Cássio, ó Olha o tamanho Tá mole, viu? Olha a cara dele Olha a cara dele, Gabriel Olha a cara dele Olha o que é um goleiro pegando aqui Olha, Gabriel Olha isso 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 É Lua ou Trave? Vamos lá Na torcida de vocês Não pode, Gabriel Calma, calma Agora é Trave E se for Trave Vamo Reimo Vamo Reimo Gol 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 Ele é foda, né mano Pra gente levar pro ponte Cadê o pipoqueiro que você falou? Seu profeta de mer- Aú 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 Tá lá Vamo Reimo Maricela Vai goleiro Vamo Reimo Reimo goleiro Reimo goleiro Palmos Chupa anti Chupa porra Que Corinthians as caralha Vamo Coringão Porra Se acabou, se acabou Pode vir, herej gos Vem aqui, Gustavo Eu não canso de remar Eu não canso de remar Eu não canso de remar Caralho, coração Hoje é gays, tá nês Tá nês, cão Você é nosso herói, cão Eu não canso de remar 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 Eu não canso de remar, eu não canso de remar, eu não canso de remar Acabou, acabou! Chupa! Chupa antes! Chupa antes! Chupa antes! Vai ser isso, vai chegar! Chupa! Tropa do carro do caralho! Aqui é pau! Chupa! Chupa! Eu vou ligar você! Eu vou ligar você! Eu vou ligar! A gente vai eliminar o clube! Pode vir, morcada! Pode vir, santão! Pode vir, ô! Eu não quero essas suas bosta! Vocês são bosta! Eu quero ele! Eu quero o Flamengo! Lelê! Lelê! Bateu o AU! O AU tomou no c*****! Chupa! Chupa essa p*****! Aqui é Corinthians, mano! Aqui é Corinthians a p*****! Cadê a cara do Zante? Filma o Zante aí, ó! O grandioso rei! Tava todo feliz aí, ó! Tava todo feliz aí, ó! Tava todo c*****! Aqui é Corinthians, irmão! A gente tinha que ter escutado o Atchon, tá? Visão ali ajudou pra caramba! Mais uma vez aqui, ó! O Corinthians sendo ajudado! Mais uma vez! Fala aí, Robertinho! Coringão! Outra postura com o Cuca! Outra postura do gol! Lelê! Lelê! É nóis, Lelê! Aí, Corinthians! Se inscreve aí no canal! A maior torcida! Manda um chupa pra esse bando diante aqui, ó! Eu quero o Corinthians! Eu quero o senhor doitava! Até agora! Eu quero o Corinthians! O senhor vai ter o salva! Eu quero o senhor vai ter o salva! Olha o que eu falei! Se inscreve! Se inscreve! Vem fazer oitava comigo! Chupa, Dabiel!